Pessoal, hoje eu vou falar com vocês o desastroso lançamento da versão do Agnes 3.0.4 e também duas pilantragens aí da equipe, a gente vai discutir isso aqui agora. Lembrando que quem puder, vire membro do canal Partiu de 2.99, você me ajuda muito virando membro. Lembre-se também do Sr. Linguista na hora de realizar as suas comprinhas nas seguintes lojas, tá? Veja o link na descrição, beleza? Vamos para o recadinho dos patrocinadores. E compre sua chave de Windows 10 Pro ou Microsoft Office com a GVG Mall. Acesse o link da descrição, faça seu login, clique em Compre Agora e adicione o cupom GVSL para ter 25% de desconto. Envie o seu pedido, escolha o método de pagamento e sua compra foi concluída. Resgate o seu código dentro da plataforma. Agora é só clicar em Iniciar, Configurações, Atualização e Segurança e na BIM Ativação, basta inserir a sua chave e deixar o seu Windows original. E com o mesmo processo, você também pode adquirir chaves do Microsoft Office em suas diferentes versões e também do Windows 11. Acesse o link da descrição e saia da clandestinidade. Bom gente, vamos começar primeiro com o lançamento da versão 3.0.4, que foi lançada no dia 2 de junho de 2022. E a gente teve as seguintes correções, foi adicionado um botão para você escanear ROMs de forma automática, tá? Dentro do seu telefone. Foi também corrigido os problemas, tá? Com o seguinte aparelho, o Xiaomi 12, né? O Xiaomi 12, Lenovo Y90 e o Motorola X30 que não conseguiam carregar os drivers gráficos, tá? Também foi corrigido um problema onde o FPS ficava inferior, né? Quando estava jogando com o modo de touch, né? Se você não sabe pagando, você pode jogar por touch ou utilizando outros controles. Lá nas funções de rede social, né? Foi adicionada uma função para você silenciar membros do grupo para facilitar o lançamento de informações importantes por supostos donos de grupos, né? Foi adicionado também um botão, né? De feedback para você caso tenha algum problema, né? Que não são poucos, né? Você pode ali resolver o problema, ver na comunidade se alguém tem solução, né? Para o seu problema ou reportar algum problema que você tenha em algum jogo, tá? Também disse que foi corrigido, né? Bugs conhecidos, tá? Mas não foram aí dado o nome, né? E qual o problema que é sendo que o emulador tem muitos, né? Isso aqui foi o que está disponível na versão 3.0.4 que eu falei para vocês e agora vamos falar das pilantragens, né? Primeira dela, gente, começa justamente com essa versão 3.004. Se você frequenta as redes sociais do projeto, você vai ver que muita gente, não é pouca não, muitas pessoas estão tendo problema para jogar, tá? Com o GameSir X2, isso mesmo, você que tem o controle, você pagou por ele, misteriosamente, né? Milagrosamente, a gente não está conseguindo jogar com ele conectado, tá? Eu não sei com o GameSir X3, mas as pessoas estão reportando que está impossível de jogar. Eu também sofri com isso, tá? Fui gravar esse gameplay que vocês estão vendo aí de fundo, né? E eu não consegui abrir o Mario com o GameSir X2 conectado, isso mesmo, tá? Eu não consegui um jogo que é bem simples de abrir, não consegui, não abria de jeito nenhum, só consegui para gravar essa gameplay com o modo do VIP, né? O modo aí utilizando um DualShock 4, gente, isso mesmo, tá? Misteriosamente, isso acontece, né? Vindo do pessoal da Guinness, eu não sei, tá? Se foi de propósito ou não, eles lançaram uma postagem no dia 13 de junho lá na sua comunidade, no grupo oficial do Facebook, pedindo ajuda, gente, de pessoas, né? Que pudessem aí dispor de um tempo para testar, tá? Em conjunto lá com a equipe para ver se eles conseguiam arrumar esse suposto problema, né? E até o momento, gente, não foi lançado nenhuma versão, né? Para corrigir isso, o problema continua persistente, como eu falei, muito curioso você precisar, né? Jogar somente, só, o único jeito de você jogar é com VIP, né? Muito curioso isso aí, né? Eu ainda tinha alguns, ainda tem alguns dias grátis, né? Porque eu tenho o GameSir X2, né? Então eu coloquei aí a gameplay rodando com um DualShock 4, tá? Mas você que está pagando, você quer, né? Jogar pelo controle, você tem um vitalício, né? A gente pode dizer assim, né? Com o controle você não tem que pagar nada a mais, fora o controle, que já é uma facada, mas você tem o direito de jogar e mesmo assim você não está conseguindo com essa nova versão. Vocês podem ver também que essa versão não adicionou nada demais, nenhuma correção ou algo do tipo, né? Para os diversos problemas que o emulador tem, né? São vários. Usuários ainda de Samsung Galaxy S20 FE ainda reportam problemas também, né? Então, fica aqui a tristeza da gente e a gente pede, né? Que o Skyline venha rápido, que vai enterrar esse e o suposto também, que até agora não foi lançado, da Monsuite, que está previsto para o fim deste mês de junho de 2022. Se você usa o projeto com o GameSir X2, gentileza, comente aí se você está sofrendo com isso, tá? Outra pilantragem, gente, meu brother Giovanni, né? O Kira já tinha falado para vocês, mas eu vou mencionar aqui também, no dia 13 de abril de 2022, a equipe do Agnes entrou em contato comigo, tanto lá no Facebook quanto por e-mail, tá? Oferecendo o novo, novíssimo GameSir X3 tipo C, né? Para ser enviado para mim, para ele, para outros youtubers, né? Para serem feitos reviews nos nossos canais, né? Demonstrando o controle novo com o Agnes na sua versão 3.0, que eu anotiei aqui para vocês. Acontece, gente, que o tempo foi passando, o tempo foi passando, as merdas foram acontecendo, o tempo foi passando, eis que, né? Foi dada a notícia para a gente que, misteriosamente, tá? Não será possível enviar mais o controle, gente, para a gente, é por parte deles, tá? Muito estranho mesmo, eu recebi a resposta no dia 26 de maio de 2022, tá? Que eles não conseguiriam mandar o controle também, milagrosamente, tá? Milagrosamente, eles não vão enviar mais o controle, o que é algo muito estranho, né? A gente descobriu, como eu falei, eles vão enviar para outras pessoas, nem sei se elas receberam já, mas é muito curioso que canais como o meu, né? Canais como o meu e também o do Kira, né? Lá do Brother Giovanni, né? Que falam a verdade a respeito do projeto, expõe os problemas e tudo mais, foram colocados de lado, enquanto outros, né? Que não falam nada, ou até mesmo só mostra, né? Gameplay e coisa do tipo, aparentemente foram contemplados aí com o controle, tá? Eu fiquei bem de cara com isso, bem de cara mesmo, eu achei bem estranho essa atitude, tá? Encaixa aí mais uma das pilantragens que eu falei para vocês, falei, ah Dali, mas aí você vai ficar sem o controle? Não, gente, para vocês verem que coisa doida também, tá? Depois que eu recebi essa resposta, eu contatei diretamente a GameSir, tá? Eu venho tentando contactar eles desde o início do ano, tá? E também milagrosamente, misteriosamente, eles me responderam positivamente, tá? Estão enviando, tá? Um controle, um GameSir X3 para a gente fazer análise aqui no canal, ele já foi enviado, tá? Talvez, tá? Talvez pode chegar até o fim deste mês de junho, tá? Então esperem review deste controle aqui no canal, o primeiro controle que tem, né? Um cooler acoplado, certo? Mas fica aqui, gente, duas pilantragens da equipe para vocês e os lançamentos aí da versão 3.0.4. Se você está tendo problemas também, repórter nos comentários, muito obrigado a todos e foi! Tchau, tchau!